Foram encaminhados pela Prefeitura para a Câmara a proposta de emenda que altera a lei orgânica e o projeto de lei que institui o regime de previdência complementar. O texto fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões. No entanto, as propostas não foram levadas a plenário na reunião passada, para que antes passasse por análise jurídica. O projeto foi encaminhado aqui para a Câmara, pelo Executivo, na terça-feira, e a pedido do prefeito, ele pediu que se convocasse uma reunião extraordinária para tratar esse assunto. É uma prerrogativa do prefeito, nós atendemos, veio por meio de ofício, requerimento do prefeito, para tratar esses projetos em uma reunião extraordinária. Foi convocada a reunião para quinta-feira, para falar, para discutir esses projetos. E aí, o projeto é encaminhado, assim que o projeto chega na Câmara, ele é encaminhado para a CLJR, para fazer análise do projeto e emitir parecer. A CLJR achou por bem pedir um parecer jurídico, e devido ao curto espaço de tempo, o projeto ficou retido com a CLJR. Entre as mudanças está o aumento de idade para o servidor se aposentar. Com a modificação, as mulheres terão que ter 62 anos, e os homens 65 anos, com 25 anos de contribuição, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público, e de 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. O procurador jurídico explicou que esse é um procedimento necessário, antes que os projetos entrem em votação. Todos os projetos que chegam aqui na casa, eles passam pela CLJR, que é a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, onde os vereadores que compõem a comissão analisam se existe algum vício, alguma inconstitucionalidade. Quando a matéria é mais complexa e merece um estudo maior, os vereadores têm a opção de pedir o parecer jurídico, e aí vai para a procuradoria, onde eu e o doutor André, que é o outro procurador, a gente faz uma análise se está em conformidade com o restante da legislação. Nesse caso, são dois projetos que chegaram. Um é uma emenda à lei orgânica, que se adequa à emenda constitucional que foi feita em 2019, e todos os municípios e estados têm até dia 13 de novembro de 2021 para se adequar ao que foi determinado por essa emenda constitucional. Então, nós vamos analisar se está tudo em conformidade, e estando o parecer é só sobre a legalidade, ele não entra no mérito, porque isso é analisado pelo Poder Legislativo, pelo Executivo, no caso, que criou o projeto, e pelos vereadores que vão votar no segundo turno. A proposta de emenda diz que a inscrição no regime próprio da Previdência Social é obrigatória para o servidor de cargo efetivo e o servidor ocupante exclusivamente de carga em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Agora, essa é uma emenda à lei orgânica, onde traz algumas diretrizes que vão ser seguidas por um projeto de lei que virá posteriormente, ainda não foi apresentado, e que vai trazer as regras de transição, quem que vai entrar já nas novas regras, quem ainda não vai entrar. Isso aí vai ter que ser um novo projeto, assim, encaminhado também pelo Poder Executivo, porque só o Poder Executivo é quem tem competência para tratar sobre as questões de aposentadoria do servidor público municipal. O procurador disse ainda que o encaminhamento dos projetos não deve sofrer demora com o andamento dos pareceres jurídicos. Foram encaminhados dois projetos. Um é essa emenda à lei orgânica, e o segundo projeto, ele trata sobre uma previdência complementar para os servidores que ganharem acima do teto. Esse segundo projeto a gente já fez o parecer jurídico, está tudo em conformidade com o que foi apresentado na legislação federal, e o da lei orgânica a gente ainda está em fase de elaboração, mas provavelmente a gente devolve antes da próxima reunião de quinta-feira.